Se mais uma criança aparecer Se faz felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nascem porque preciso Trazem uma lágrima e vejo um sorriso Se viver é bom como é que a vida diz É as que soube pra ser feliz Se mais uma criança aparecer Se dá felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nascem porque preciso Trazem uma lágrima e vejo um sorriso Se viver é bom como é que a vida diz Tens que isso me passa Se viver é bom como é que a vida diz Se viver é bom como é que a vida diz Trazem uma lágrima e vejo um sorriso Se viver é bom como é que a vida diz Tens que isso me passa Se viver é bom como é que a vida diz Tens que isso me passa Tens que isso me passa Tens que sofrer pra ser feliz